Oi, senhoras e senhores! Bem-vindo ao meu canal! Eu tô aqui querendo compartilhar com vocês uma coisa incrível que aconteceu esse mês na lei de estrangeiria, na lei de imigração da Espanha. A Espanha, sempre que ela tem uma lei, ela tem um regramento que é quem desenvolve essa lei, né? Que fala de procedimento, de prazo, enfim. A lei, ela é sempre mais geral e o regramento é quem disciplina essa lei. Então agora, em setembro de 2018, esse regramento que regula a lei de imigração sofreu uma alteração que é maravilhosa para nós, para estrangeiros. É uma alteração super interessante para quem quer estudar na Espanha. É uma alteração a respeito ao visto. Eu já falei várias vezes que a regra geral do visto é que ele precisa ser solicitado no seu país de origem. Então, se você é brasileiro, você precisa estar no Brasil para tramitar o visto. Se você é argentino, você precisa estar na Argentina. Mas, agora, a lei tem uma alteração magnífica. Gente, a partir de agora, a gente pode solicitar o visto para estudante, estando em território nacional, estando dentro da Espanha, você pode tramitar o visto de estudante. É uma... Puf, eu não tenho nem palavras para dizer como isso é um avanço e uma melhora na burocracia, nos trâmites para solicitar o visto. Agora, eu preciso fazer algumas observações muito importantes, para que a gente não ache que é, assim, tudo maravilha. São três observações que essa modificação do artigo 38 e do 39 do regramento traz e que precisam ser pontuadas. A primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente não pode perder de vista, é que isso é para quem está regular. Para quem está em território espanhol de forma regular. Se você está em território espanhol e já é irregular, essa alteração não serve para você. É uma alteração exclusiva para estrangeiros regularmente em território espanhol. O que é que isso significa? Que você pode ter entrado em território espanhol como turista, porque como eu falei no visto sobre visto... Porque como eu falei no vídeo sobre visto que sai aqui, você pode passear na Espanha sem necessidade de visto. E uma vez que você está aqui como turista, você conseguiu acesso à universidade, conseguiu ser aceito na universidade. Em vez de ter que voltar para o Brasil para tramitar o visto e blá, 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 blá. Essa lei autoriza que você tramite o visto aqui. Que você não tenha que voltar para o Brasil e depois voltar de novo para a Espanha. Então, facilita muito a nossa vida e diminui também o custo. Só que você precisa estar aqui regular. Dentro desse prazo dos 90 dias de turista, por exemplo. Outra coisa relativa ao prazo, que é muito importante na mudança da lei, é que você tem que estar na Espanha de forma regular. E que essa sua situação seja regular até no mínimo um mês depois que você peça. Como é isso, Amanda? Simples. Você vem para ficar 90 dias. Quando você está aqui há um mês, você conseguiu entrar na universidade, tem a carta e preenche todos os requisitos para pedir o visto de estudante. Você vai, dá entrada e pode tramitar. Se você está aqui e vem para ficar 3 meses, e você já está aqui há 75 dias, você já não pode pedir o visto pelo trâmite desse artigo 38 do reglamento. Por quê? Porque 75 para 90 são menos de 30 dias. É menos de um mês. Então, você não vai poder tramitar dessa forma. Você vai precisar voltar para o Brasil, tramitar o visto e depois entrar em território espanhol. Então, é uma alteração massa? É. Mas tem bastante restrição. Tem que ser regular, tem que ser só para estudante e tem que ter no mínimo um mês de antecedência do seu prazo de regularidade na Espanha. O do estudante é muito interessante porque já me perguntaram várias pessoas. Ah, eu quero trabalhar na Espanha. Eu posso ir como turista e buscar trabalho? Quando eu encontro trabalho, eu peço o visto de trabalho e fico aí. Infelizmente, não é assim. Você pode entrar como turista, você pode ficar aqui 90 dias, mas você não pode trabalhar. E se você conseguir um trabalho e quiser tramitar o visto de trabalho, você vai precisar voltar para o Brasil para poder tramitar. É assim, mas pelo menos a gente já tem uma vitória aí para os estudantes. É muito interessante. Outra alteração nessa lei, que é o artigo 39, no regramento, muito interessante, é que esse trâmite do visto pode ser solicitado pela própria pessoa, pode ser solicitado através de advogado, pode ser solicitado através de assessoria. Eu. Não esqueça. Eu também sou assessora. Deixa aí um e-mail, vou me entrar em contato se você precisar dos meus serviços. Ou pode ser tramitado pela universidade. E aí entra o melhor de tudo, porque você não tem, entre parênteses, que fazer todo o trâmite, toda a burocracia, a universidade faz por você. Qual é o problema? A universidade ainda não sabe como vai fazer isso. A lei é muito nova, essa alteração ocorreu há menos de um mês. Então as universidades, eles não têm conhecimento. Eu trabalho na universidade, eu me informei, eu fui na secretaria. Eles não sabem, porque realmente é algo que ainda precisa ser entendido até pela própria universidade, como eles vão fazer para que eles mesmos tramitem esses vistos. Então, calma. É possível? É. As universidades estão fazendo já? Não. Como não é uma obrigação, a lei diz que pode ser feita pela universidade, ela ainda não está fazendo. Então se você precisar de um serviço de assessor, já sabia, eu aqui. Enfim, essa é a novidade, a grande novidade da alteração da lei. Ali alterou outras coisas também interessantes. Incluiu a diretiva da União Europeia com alterações relativas à busca de emprego para pessoas que fizeram a universidade aqui. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar muito longo. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, hein? Não se esqueça. Tchau! Tchau!